O seguro morreu de velho O seguro morreu de velho Não entrou emgua O que vale a época Não vale atropito Verde Azul Pique A entrevista que eu a pessoa que está em algo Passa muito erros o peão 42 metros turma da águia e vamos que vamos santo andré o pessoal tá preparando aí a boca logo logo vamos ver o bichão aí e 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 aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é bonito é que tem que ser trabalhoso. O cara tá animando. Minha mãe não gosta de mim e eu me vou na rua. Os caras não olham nem pra minha cara. Vai pra onde vem? Pica da bandeira, pra um tempo. Esse aqui é o outro. Esse aqui mesmo. Esse aqui é o maior apoio pra vocês se cuidarem. Vai na fé aí que... Puxa a palestra aqui, olha lá. Puxa a palestra. Olha, vai, vai, vai. Vai tomando espaço. Vai, Marcelo. Vai, Marcelo. Devagar. Devagar, na moral. Na moral, na moral. Pega aí, Cacá, na bandeira aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, gente aqui. Pega aí. Por favor. Vai. Tem que vir de lá pra cá, faz isso aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. O que tem embaixo da bandeira aqui? Ô, Binho. Ô, Binho. Pera aí. Ô, Binho. Oi? Aí bateu no ponto já? Tô travando já? Aqui é o seguinte. É, começa na primeira travando lá. Então, mas não deu, Binho. Tem que vir dando outras ida nela. Então, tem que vir assentando ela. Aqui, velho. Pegaram ela no lugar errado. Não, tem que vir assentando ela ali, Cacá. Olha os galhos aí, hein, com a boca. Ó, ó o galho aí. Cuidado, ó o galho. Toma aí. Toma aí. Toma aí. Bom, tá. Cosimo aqui. Conservали da carreira, cara. Não, tá. Por favor. Ai, cadê o alvo? Todo mundo pega por baixo. Vai, 7 ó. Pai, então está vindo agora Cadê Lussard? Tire de virar xerinhão, não vai aparecer... Pai, eu perguntei pro O principalzinho, eu falei, cadê o cara que tá filmando do lado, aí que desgou A frente, a frente A frente Como é que? Você vai atrás como é que é isso? Vai, como é que é? 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 Foi, vai. A frente, a frente A frente. Vai, como é que você pega? É que... A frente, a frente. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Essa aqui, ó. Obrigado, meu Deus. 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 Não sai por lá? Vira logo essa assadeira dae! Vira logo que eles querem embora! Vamos embora, Juliana! Vamos? Vamos embora, não pega aí! Dá uma briga de coisa assim! Pô, a casa vai sair na porta! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora!